Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Comunicar algo com clareza é uma tarefa difícil. É preciso captar a atenção de quem ouve, vencendo ruídos e distrações que muitas vezes falam mais alto ao coração do que aquilo que tentamos transmitir. Antes do pecado, Deus e o ser humano conviviam em sintonia e se compreendiam perfeitamente. Mas tão logo o pecado entrou no mundo, Adão e Eva se esconderam para não precisar encarar nem conversar com Deus. Desde aquele momento, a Bíblia registra a obstinada história de Deus buscando restabelecer o bom relacionamento com os seres humanos. Para isso, num esforço de comunicação, Deus levantou uma multidão de profetas que fiel e criativamente anunciaram sua mensagem de geração em geração. O centro dessa mensagem sempre foi relembrar ao povo que um dia o Salvador prometido por Deus chegaria. E o dia chegou. Para comunicar seu amor com clareza e sem ruídos, Deus enviou seu próprio Filho. Jesus captou a atenção de todos que souberam de seu nascimento, desde os pobres pastores das campinas de Belém até ao poderoso Herodes, em seu rico palácio em Jerusalém. A notícia de seu nascimento foi tão longe que até reis do Oriente, deixando de lado seus afazeres e distrações, vieram adorá-lo. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas hoje, ele nos fala por meio de seu Filho. Jesus é a mensagem mais clara do amor de Deus por cada um de nós. Em sua manjedoura, em sua cruz e em seu túmulo aberto estão as provas claras de que Deus nos ama, nos perdoa e nos quer ao seu lado, em alegria e perfeita harmonia para sempre. Oremos. Querido Deus, obrigado por enviares o teu Filho Jesus Cristo para que eu perceba claramente o quanto tu me amas. Em nome de Jesus. Amém.